Já de volta do nosso comercial, vamos cumprimentando então o doutor André Garcia. Ele atende aqui no OPECAMAS, ele tem a clínica dele também e vamos saber aonde que ele atende. Tudo bem contigo, doutor André? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar falando sobre uma área em que gosto bastante de atuar. Foi a escolha para a vida, a especialidade que escolhi. E é sempre uma satisfação poder levar a informação a respeito da minha especialidade. Ótimo. Doutor, você cuida da saúde dos homens? Sim. E os homens estão se cuidando direitinho? Eles se cuidam que nem a mulher? O homem tem uma defasagem cultural em relação à mulher, que é diferente da mulher, que desde o berço as mães já preparam as mulheres para os cuidados de saúde, até para promover saúde tanto para elas quanto para os netos, as avós cuidando dos filhos para cuidarem dos netos. Então, é um assunto bastante familiar, que já é impactado cedo na cultura feminina. E o homem, diferente disso, a cultura masculina é a cultura do trabalho, de preparar esse homem para o trabalho, da força de ser o provedor. e a saúde é esquecida. Eu costumo, claro, a minha forma de pensar a respeito, eu acredito que não existe tantos tabus assim para a saúde masculina. Existe simplesmente a saúde sendo deixada no segundo plano. Tipo, sabe de tudo, mas vai deixando. Sabe que precisa, mas sempre tem algo que é mais prioritário, né? É o trabalho, são situações em que sempre é colocado à frente da saúde. E o tempo vai passando até o momento em que é pego de surpresa com uma situação que poderia ser evitada. No seu consultório, com certeza, né? Primeira pergunta, acho que um doutor faz, você procura o médico urologista com frequência, né? Daí vem lá, ah, faz uns 10 anos que eu não visito o médico e coisas parecidas. Porque esse tempo que você fica negligenciando o seu médico, não procura ele para saber como está a sua saúde, às vezes quando chega é meio tarde também, né doutor? Nós temos dados que menos da metade dos homens procuram urologista. Até um terço desses homens nunca fizeram PSA após os 60 anos. Então são dados que mostram que a procura ainda é pequena. Vem melhorando, mas ela ainda está muito aquém do que deve ser realizado. Está longe de ser uma realidade. Está longe ainda, mas vem melhorando. Nós também temos que dar um pouquinho o braço a torcer. As coisas vêm melhorando, a informação é maior, né? Chega com mais facilidade, né? A internet hoje traz bastante informação, muitas confusas, mas também traz muitas informações. E eu costumo sempre dizer também que essa informação, ela não é apenas para o homem, né? Ela é para a família como um todo. Com certeza. Porque muitas vezes quem traz o homem até a consulta é a esposa, né? Ou é a filha, ou o filho traz. É uma geração, as gerações mais novas, elas respeitam melhor a saúde do ponto de vista da informação. E muitas vezes são os filhos que trazem os pais. Então, essa mensagem, ela precisa chegar na casa, né? Chegar para todos os membros, para que alguém vá ali e dê se despertar no pai, no avô, no irmão, para que esse acesso até, acesso à saúde, né? Essa procura pelo médico, ele vem acontecer de maneira rotineira, né? Nós falamos bastante do novembro, do novembro, mas o cuidado de saúde, ele tem que ser constante. Porém, novembro é o momento em que a gente faz essa dedicação maior, essa promoção maior da saúde do homem, para que pelo menos nesse momento, né? Esse foco direcionado ao homem consiga atingir ainda um número maior da população. E é verdade. Doutor, todos os cânceres são temidos, mas qual que é o câncer que o homem mais teme? E que é mais acometido o homem também? Hoje, o câncer de próstata, ele é o tumor, tirando os tumores de pele, né? Os cânceres de pele é o tumor mais comum do homem, né? Ele já está alcançando índices de mortalidade, já se aproximando, a ser um dos primeiros tumores que mais matam, né? E talvez, por atingir uma sexualidade masculina, também tem esse impacto que preocupa bastante o homem. Eu acho que o tumor para o homem, do ponto de vista do tipo de tumor, acho que a palavra tumor, né? O câncer, o câncer maligno, por si só é impactante, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Muitas vezes, mesmo a gente falando de tumores menos agressivos, só por falar que é um tumor, que é um câncer, isso já causa impacto. Pode ser benigno, mas causa impacto. Causa um impacto psicológico importante, causa impacto na família, sabe que a partir daquele momento o ambiente familiar vai mudar. Alguma coisa muda. Alguma coisa vai mudar. E essa é uma das nossas funções, né? Tentar fazer com que esse momento, essa situação, essa busca pelo tratamento impacte o mínimo possível no dia a dia, na saúde familiar. Mas a gente sabe que algum impacto sempre vai trazer. A respeito, já nós falando de tumores e tudo, porque o novembro azul, a gente fala da doença, mas a gente fala de prevenção, queremos falar de prevenção, né, doutor? Que os homens procurem os médicos, né? Procure seu médico de confiança. Se não tem, procure se informar onde que tem, o urologista, que possa você se cuidando. O câncer de próstata, o senhor falou que mudou muita coisa já, mas cresceu muito. Nós temos hoje uma incidência de que um a cada sete homens terá câncer de próstata. Isso vem se mantendo no momento, né? Mas é uma incidência bastante alta. Nós temos uma incidência de mortalidade de um homem a cada 40 minutos. Mas é muito, né, doutor? Muito. Isso, a incidência, a gente dificilmente vai impactar. Até porque o câncer de próstata, você não consegue atuar tanto na prevenção, e sim no diagnóstico precoce. Então, a incidência, ela vai se manter estável, né? Agora, a mortalidade, esse é o foco, né? Diminuir a mortalidade. Lembrando que o câncer de próstata tem muito tratamento, né? É um tumor altamente curável quando descoberto no início. Então, a busca dessas campanhas, né? A busca da atuação do médico em relação ao câncer de próstata é principalmente diminuir essa mortalidade. Que é até estranho a gente dizer, né? Se nós temos uma doença que tem uma grande chance de cura, por que a mortalidade dela é tão alta assim, né? Então, esse binômio, assim, ele acaba nos trazendo uma situação muito clara, que o problema é a busca pelo tratamento, pelo diagnóstico. Isso que está muito abaixo do necessário. O homem, vamos aí falar dele, já que estamos falando da próstata, qual é o sinal que ele pode estar observando, assim, que tem algo diferente com ele e que, às vezes, não dá muita atenção para este sinal, né? Ele vai levando e vai levando. É como o senhor falou, se pega no início, tem cura, né? Faz o tratamento, tem cura. Mas, às vezes, fica protelando, né, doutor? E fica protelando e quando vê já é grave. Fala um pouquinho a respeito disso. Os sintomas, cuidados. O que você deve fazer? É muito raro a gente fazer um diagnóstico de câncer de próstata em um paciente com um sintoma isolado apenas, né? A grande maioria dos diagnósticos de câncer de próstata se faz no paciente assintomático. Ou com sintomas relacionados a outros problemas, até da próstata mesmo. Problemas como obstruções causadas ao fluxo urinário pela próstata levam o paciente à busca, à procura do médico. Isso pode ser causado pelo câncer de próstata? Pode. Mas essa causa é incomum do câncer de próstata, né? É muito mais comum de uma situação de um crescimento, que é um crescimento benigno, normal da próstata, para causar esse tipo de sintomas. Outros sintomas como sangramento, dor, são sintomas que também vão surgir num avançar da doença. O emagrecimento, a anemia, são situações em que... Sangue no esperma, são situações que a gente não vê com tanta frequência na doença inicial. Então, como de regra, o que a população precisa entender é que o câncer de próstata não tem sintomas no início. É silencioso? É silencioso. E esse é o melhor momento para um diagnóstico. Porque isso, na grande maioria das vezes, traduz uma fase inicial da doença. Quando você tem a doença e sem sintomas. Esperar por sintomas, nós temos trabalhos que mostram que o câncer de próstata pode demorar 12 anos para se tornar sintomático. Então, são 12 anos de doença para daí surgir sintomas. E muitas vezes, durante essa evolução, é onde você pode ter perdido o time para uma doença que era curável, para uma doença que você vai tentar o controle. Então, via de regra, é pensar dessa forma. E essa é uma coisa que impacta bastante no consultório. Porque, assim, o homem... Se tem muito daquela situação em que o homem não aguenta sentir dor, né? Que o homem é mais frágil para a dor. O homem sintomático, ele procura bastante o médico. O homem que tem sintoma. Então, muitas vezes, são outros sintomas que trazem o paciente. E daí, a gente... O médico, né? Jamais foca apenas naquele sintoma. Ele vai olhar o paciente de uma maneira geral. E nesse olhar, que se descobre, por exemplo, o câncer de próstata que estava assintomático. Então, o homem sintomático em relação à parte urológica, por exemplo. Aquele que está com uma cólica de rim por causa de uma pedra, de uma dor na bexiga por dificuldade para urinar ou por infecção. Um sangramento urinário que pode ser uma causa simplesmente de um esforço miccional. Esse homem, ele busca o atendimento. Então, quando ele tem sintoma, ele busca o atendimento. Só que se você resolver o sintoma, ele também desaparece. Ele não retorna bem. Ele não retorna para a rotina. Então, essa é uma situação também. Então, quando o homem com o câncer de próstata procura sintomático, você vai fazer o diagnóstico. Porém, as chances de você conseguir ter um tratamento do ponto de vista curativo, já caem bastante em relação àquele paciente assintomático em doença inicial. Poxa vida! Porque não é diferente. Nós, mulheres, nós fazemos o nosso preventivo, né? A mulher procura fazer a sua mamografia também. As campanhas que tem aí da OPECAM, né? Você não está investindo nem um centavo nesse exame de mama, né? E hoje está bem mais tranquilo para fazer também. Mamógrafo está, beleza, eu já fiz o digital. Está, assim, bem tranquilo para fazer. E, às vezes, o homem, ele descobre certas situações num check-up. Se é aquele homem que é acostumado a fazer o check-up, né? Anualmente, né, doutor? É, você tem, às vezes, situações inusitadas, né? É, eu já, recentemente, operei um paciente, por exemplo, que ele foi acompanhar o irmão, fazer exames de check-up. Hum. E daí ele pensou no momento, já que eu estou aqui... Vou fazer. Vou fazer um ultrassom. Nesse ultrassom tinha um nódulo no rim, e esse nódulo do rim, foi possível tratar apenas o nódulo, não retirar todo esse rim, mas foi descoberto totalmente ao acaso. Era um câncer de rim inicial, que, por um estalar ali, Deus mesmo, agindo, fez com que esse paciente fosse lá, fizesse um exame de imagem e acabasse descobrindo essa situação. Então, o check-up, existe muito diagnóstico incidental, você não está procurando, né? Você também não tem que fazer exame para achar alguma coisa. É muito melhor fazer exame. Mas que os homens falam isso, falam. E eu não vou fazer exame, porque quem procura, acha. Infelizmente. Mas existe um outro pensamento também. Ah, eu paguei esse exame para nada. Mas é isso que a gente quer, né? É pagar para nada mesmo. É para nada mesmo. Graças a Deus que você pagou para nada, né, doutor? Então, tem muito dessa situação, né? Mas a gente vai se acostumando com isso no dia a dia, cada dia é um aprendizado, e a gente depois vai revertendo isso a cada uma a sua maneira, em pró ao paciente. Verdade. Doutor, pode acontecer, pode acontecer, talvez isso nunca aconteceu, assim, de você ter uma pessoa, assim, um paciente, mas pode acontecer de você consultar um homem e ele ter um tumor, mas você fala assim, olha, tem um tumorzinho aqui, mas ele vai se desenvolver bem lento, pode levar, assim, anos para uma manifestação maligna ou benigmas que ele venha a crescer mesmo. Acontece esse tipo de coisa? Essa era uma das críticas em relação ao câncer de próstata, né? Em relação ao tratamento, foi fonte de muitos estudos em que se propunha muito tratamento e para algumas situações observava-se que se não tratasse não faria muita diferença, muito impacto na vida do paciente. Então, existem critérios, sim, para você acompanhar um câncer de próstata. Mas fazer acompanhamento, viu, gente? Não é para esquecer também que tem. Mas é o que a gente chama de uma vigilância ativa, não quer dizer que você não está tomando medidas para tornar aquele acompanhamento seguro. Verdade. Tem que ter uma proximidade, tem que ter uma relação de confiança médico-paciente muito forte, porque isso é um dos principais critérios, até. Se o médico, em algum momento, não sentir segurança de seguimento, isso já é um tipo de tratamento, né, de acompanhamento que não deve ser indicado, né? E também você tem que ter uma situação de compreensão. O que eu costumo dizer? Vai ser muito difícil falar para um paciente que a gente vai acompanhar, e na cabeça dele isso é igual a não fazer nada, se ele não consegue lidar com essa informação, né? Que é aquele impacto que a gente estava dizendo, que é um impacto social, familiar, emocional. O paciente tem condição de suportar isso? Então, são situações que você tem que avaliar. E dentro disso, daí, após essa avaliação nesse contexto, aí também tem os critérios técnicos para você falar, olha, essa é uma doença que a gente consegue acompanhar, sabendo que até 50% desses acompanhamentos podem mudar para tratamento definitivo durante o acompanhamento, ou essa é uma doença que eu não posso acompanhar. Então, para isso, eu tenho critérios, né? São vários critérios que vão classificar uma doença como potencial de vigilância ativa. Mas tem que olhar o contexto do paciente para ver se ele também se encaixa nisso. Verdade. Todo cuidado é importante. Doutor, para a gente finalizar, vamos falar do exercício físico também, que é muito importante, né? Não é só na vida do homem não, viu? Nossa também. E a alimentação e o exercício, que é fundamental para que tenhamos uma qualidade de vida, não é? Isso sem dúvida, né? Quando a gente fala de promoção à saúde do homem, claro que a campanha, a bandeira dessa campanha é o câncer de próstata. Mas nós temos que lembrar que a saúde do homem, ela é muito impactada por essas situações que você estava comentando. Os vícios, né? Em relação ao fumo, em relação ao álcool, a dieta desregrada, a obesidade tem impacto. O câncer de próstata, ele tem uma incidência maior no obeso, por exemplo, se for voltar a falar no câncer de próstata. As doenças cardiovasculares, que são situações, essas que a gente está conversando, são... Aí a prevenção atua de maneira importante, né? Com os cuidados em relação a essas situações, como doenças cardiovasculares, pressão alta principalmente, né? Você pode prevenir outras complicações futuras, como um infarto, um derrame, cuidando dessas situações pontuais, mas, porém, impactantes de uma maneira geral ao indivíduo. O exercício físico, né? O próprio sedentarismo impactando no sobrepeso, na obesidade, impactando na aterosclerose, na dislipidemia. Então, são situações em que esse indivíduo tem que ser visto num contexto geral. Claro que algumas doenças, o importante é o diagnóstico precoce, como a gente estava falando, em relação aos flores. Mas existem outras situações tão importantes quanto que tem um impacto muito intenso na qualidade de vida, na produtividade. A gente costuma dizer que, assim, o homem pensa muito na produção, em produzir, em produzir, mas só produz quem tem saúde. Então, cuidar da saúde é cuidar da sua produtividade, né? Do seu zelo com a família, do seu cuidado com a família. Então, é o momento da gente lembrar de todos esses cuidados de saúde, que vai desde dos seus hábitos de higiene, a sua alimentação, a parte cardiopulmonar em relação ao preparo físico, o exercício de maneira constante, de maneira regular. Então, tudo isso vai impactar em qualidade de vida, tudo isso vai impactar em expectativa de vida. Então, tem que ser olhado como um todo. Verdade. Porque nós falamos, como você falou assim, o homem procura, o homem está muito preocupado em trabalhar, né? Para dar qualidade de vida para a família. Ali, para começar a conversa, já não pensa muito nele, né? Na saúde dele. E o interessante, você trabalha, 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 trabalha quase que 24 horas por dia. Mas daí, o que pode acontecer? Aparecer algo no problema de saúde que te obriga a parar de trabalhar. É. Daí, sim, você tem que cuidar da tua saúde na marra. Saiu uma pesquisa, né? Semana passada, semana retrasada, que os homens partem bem mais cedo do que as mulheres. Em média, sete anos. Sete anos. A pesquisa que saiu. As mulheres ainda acabam se cuidando mais. E ainda tem maridos que falam, você onde você vai? Eu vou ao ginecologista. De novo? Você já foi esse ano? É sempre assim. Você tem mania de médico? Pra quem no médico de novo? Ele nunca vai. É isso que acontece. Eu já vi muito isso. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade aí pra finalizar o nosso bate-papo. E o senhor atende aqui na OPECAM e atende na sua clínica também. Atende também, na IPG. IPG? Isso. Então. Se precisar do doutor, e aqui na OPECAM você atende quantos dias por semana? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, aqui temos um urologista, viu? Homens, se vocês precisarem, só ligar na OPECAM e não sei como que é feito o agendamento, essas coisas, mas aqui tem um urologista que pode estar cuidando de você, ter o seu médico de confiança. Isso é muito importante. E eu também fico muito feliz de poder conversar contigo, doutor. que desejo sucesso e continue cuidando dos homens, porque eles estão precisando mesmo, né? Homens, os homens estão precisando de cuidado, mas vocês têm que procurar também, né? Se cuidar e procurar o seu médico. Por favor, fique à vontade. Novamente, agradecer a oportunidade. É sempre muito prazeroso estar falando de um tema que é o nosso dia a dia. E aqui fica a pergunta para todos, o foco principal que isso é a população masculina. É. E a pergunta é para aquele homem que já tem 50 anos ou mais, se os seus exames estão todos em dia. Faça essa pergunta para você. talvez agora em novembro seja o momento de lembrar um pouquinho mais disso. Eu acho que a consciência pesou. É? Então, façam essa pergunta em casa, para vocês. E se a resposta for sim, parabéns. É um parabéns que reflete nada mais do que o dever, a obrigação. e se não, ainda há tempo, né? Nunca é tarde para começar e aguardamos vocês para poder ajudar da melhor forma possível. Obrigada, doutor. Que Jesus te abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês que nós temos mais uma matéria interessante. Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro